Boa tarde a todas e a todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a este seminário que se intitula o poder das representações de violência sexual, multimédia, legislação de políticas públicas e trabalho académico. Esta ação em particular tem um propósito mais concreto, mais específico, mas antes de irmos a esse ponto, permitam-me só dar aqui uma palavrinha, uma saudação a todas e a todos vós, mas uma palavrinha especial dirigida às minhas colegas e amigas, Juliana Rai, Sofia José Santos, que são as timoneiras do projeto de investigação no qual se insere este seminário que estamos hoje a seguir e a acompanhar. Uma palavra também especial a quem me acompanha nesta mesa, também tenho o enorme gosto e prazer estar aqui com a professora Isabel Ventura, com a professora Maria João Faustino, que está precisamente nesta mesa para nos falar de tal tema mais concreto para o qual se dirige esta sessão deste momento, que é pensar o consentimento sexual para além da Convenção de Istambul. Este tratado internacional, adotado pelo Conselho da Europa, esta convenção, a prevenção e o combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica, continua a ser reconhecido como um dos mais importantes documentos jurídicos internacionais para nós pensarmos a violência contra as mulheres. Foi um tratado que revolucionou uma série de aspectos relacionados com, no fundo, a institucionalização de conceitos, de formas de pensar a violência e, portanto, por isso mesmo se mantém como uma referência muito importante. Alguns desses aspectos podem ser nomeados como a própria conceptualização do conceito de género, como um conceito fundamental para estar presente num tratado desta natureza, portanto, incluir a ideia da violência de género como sendo uma ideia fundamental e basilar para se pensar a violência, ou seja, fazendo notar que a violência perpetrada contra as mulheres é um problema de relações de poder e desequilíbrios de poder na sociedade, para isso é que o Conselho de Género aqui entrou em ação, mas, obviamente, também inovou noutros campos, noutros aspectos e o aspecto do consentimento é aquele que depois nos traz aqui a esta sessão e para o qual temos uns especialistas na matéria para nos falarem, precisamente, do consentimento. Eu vou, para nos organizarmos melhor durante a sessão, apresentar, desde já melhor, a professora Isabel Ventura e a professora João Caustino, duas palavrinhas sobre ambas, depois darei a palavra à Isabel Ventura para uma intervenção, para, no fundo, nos deixar aqui algumas ideias para nós pensarmos e, a seguir, podemos questionar e refletir em conjunto sobre essas mesmas ideias. O mesmo faremos com a Maria João Faustino e, portanto, se me permitem, porque temos também que gerir o espaço nesta mesa, que é limitado, vou, então, deixar já umas palavrinhas da apresentação, muito breves, das duas convidadas deste seminário e desta sessão em particular. Isabel Ventura é licenciada em Jornalismo pela Universidade de Limbra, onde nos encontramos, é mestre em Estudos sobre as Mulheres pela Universidade Aberta e doutorado em Sociologia pela Universidade do Mundo. E tem trabalhado especificamente a problemática da violência sexual e, em particular, as narrativas judiciais sobre violência sexual. É autora de um obra que também é considerada uma referência, Medusa, no Palácio da Justiça. Ao meu lado também, Maria João Faustino, é doutorada em Psicologia pela Universidade de Auckland, tem investigado especificamente, tem já muito trabalho sobre violência sexual e, muito em concreto, creio que foi também a sua tese, não é? A tua tese sobre sexo anal heterossexual foi especificamente o objeto a que prestou a sua atenção. Olá, muito boa tarde a todas e a todos. Quero antes de nós cumprimentar a organização deste evento, dizer que estou muitíssimo feliz por estar aqui, por ter a oportunidade de estar aqui a partilhar algumas reflexões com vocês. Em particular, quero agradecer à doutora Júlia Garraio, à doutora Sofia José Santos e também à doutora Rita Alcair, que tem feito a intermediação entre nós. Quero cumprimentar também à doutora Rita Basilice Simões, que me apresentou de uma forma tão generosa, e claro, e a minha querida amiga e colega de painel, a doutora Maria João Faustino. O que eu vou falar hoje aqui com vocês, o que vou partilhar com vocês, são algumas reflexões acerca dos crimes sexuais em Portugal. Isto porque, mas pensando mais na violência sexual, é numa perspectiva de direito penal, porque como sabemos, o direito penal exclui algumas formas de violência, já que se pretende abranger somente aquelas que consideram serem as mais graves, ou aquelas que se consideram, no fundo, ser insuportáveis socialmente. Ora, como é que em Portugal nós temos, neste momento, organizado legalmente os crimes sexuais? Basicamente, isto é o capítulo 5, que produz o capítulo 5, é o índice do nosso Código Penal, para vocês perceberem como é que estão organizados. Nós temos três secções. A terceira secção, está aqui abaixo, tem as disposições comuns, ou seja, trata das condições da queixa, em condições em que se pode fazer a queixa, as condições agravantes, e também da inibição do poder paternal e proibição do exercício de funções. Portanto, são comuns às outras duas secções. Temos uma secção exclusivamente dedicada às crianças, que é a secção 2, dos crimes contra as determinação sexual, que inclui diferentes limites etários, por exemplo, no caso do artigo 171 do abuso sexual de crianças, inclui crianças até aos 14 anos, e, por exemplo, no caso da monocídia de menores, ou da pornografia de menores, que inclui até aos 18 anos. Portanto, temos diferentes limites etários e, por fim, temos, na verdade, é a primeira secção que eu deixo até ao fim, os dos crimes contra a liberdade sexual, que incluem pessoas maiores de idade e crianças. É aqui que temos a coação sexual e a violação, sendo que, atualmente, a grande diferença entre a violação e a coação sexual prende-se com o tipo de atos previstos, isto é, a violação prevê atos penetrativos. Nós temos um modelo toda à penetração, quer a cópula, quer outras penetrações penianas, mas também penetrações com partes do corpo e com objetos, que é inclusivamente uma exigência de Istambul, que nós já cumpríamos antes de ratificar a convenção. E depois temos outras normas relacionadas com o que se chamam abuso sexual e não têm diretamente na epígrafe expressamente a violência, como na violação ou a coação, e que são normas previstas para pessoas que estão incapazes, que a lei prevê ou admite que estejam incapazes de resistir, inclusivamente eu argumento que, precisamente porque temos este epígrafe, do abuso sexual na 165, do abuso sexual de pessoa incapaz de resistir, isto significa que todas as outras vítimas que estejam capazes, se esperem que o devam fazer. Mesmo que não seja um tipo legal, ou seja, não está lá na lei, na violação ou na coação, que a vítima, que a resistência é um tipo legal. Mas é sempre esperada essa resistência. Ora, como é que nós chegámos até aqui? Nós vemos que no capítulo 5, ele chama-se crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual, é aqui que estamos, ou seja, no sentido de estes serem os bens jurídicos que se almanja proteger, e que a sociedade portuguesa reconhece que devem ser protegidos, mas não foi sempre assim. Isto é uma longa caminhada, não é, que temos durante o século XIX, e grande parte do século XX até 1982, o primeiro código, pós 25 de Abril, os crimes eram chamados, crimes contra a honestidade. Esta honestidade é, antes de mais, uma honestidade sexual feminina, em particular, não que não houvesse uma previsão para vítimas de sexo masculino, porque havia, nomeadamente, o atentado ao pudor, com previsões de sentença de penas muito, de molduras penais bastante mais baixas, aliás, mas, reparem que isto também teve a ver com o facto da renovação do Código Penal de ter demorado tanto tempo, mas em 1982, no código que é considerado um código muito revolucionário, precisamente porque retirou daqui o adultério, retirou-me a homossexualidade, não totalmente, mas retirou também a prostituição, é considerada, sim, uma grande revolução, mas, se me perguntarem a mim, que me debruço exclusivamente sobre crimes sexuais, para mim, não houve revolução nenhuma, tirando o facto de, em 1982, termos criminalizado a violação carital, porquê? Porque tirámos a ilicitude da cópula, ou seja, dizia-se, quem tiver, ou forçar, não, forçar não era o termo, era, quem, através de cópula ilícita, e esta ilicitude tinha a ver com o matrimónio, ou seja, em como é que, no fundo, era como é que a mulher se situa, como é que ela é, quem é que ela é, ela é casada, é solteira, etc., e, portanto, quando retiramos essa parte da ilícita, significa, então, que pelo menos em abstrato, legalmente se reconhece que as mulheres que estão casadas já não consentem sempre só porque se casaram e têm, efetivamente, a possibilidade de reclamar uma, terem sido vítimas de um crime de violação. Apesar disso, também foi em 1982 que adicionámos uma atenuação especial que neutralizou logo a violação marital, não é? Dizendo que as penas vinham a ser especialmente atenuadas com base na apelação especial que a vítima tivesse com o agente, com base no comportamento da vítima, e que foi precisamente esta atenuante especial, que só desaparece em 1995, que vai se tornar muito conhecida porque foi usada num recurso do Supremo Tribunal de Justiça em 1989, não sei se recordam, num famoso acórdão, foi que ficou conhecido como o acórdão do macho súltimo. Esta atuação especial não foi assim tão usada, pelo menos que eu tivesse encontrado, não é que a defesa não tivesse tentado desgrimir, porque tentou, inclusivamente com crianças, ou ela não era aplicável a crianças, mas tentou, mas não foi assim tão usada, mas também não era preciso, não era preciso que havia muitas maneiras de, pura e simplesmente, aliviar a pena, culpabilizando as vítimas por variedíssimos motivos, incluindo alguns que estavam nessa atuação. Portanto, é só a partir de 1995 que se reconhece que os crimes sexuais são crimes que atentam, não contra os valores e interesses de vida em sociedade, e ainda especificamente contra os fundamentos éticos sociais da vida social, que era assim em 1982 que estava a violação, mas sim como crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual. Esta evolução também é caracterizada com, desculpem a diferença de cor, com algumas tensões e com o processo de neocriminalização, isto é, há coisas que deixam de ser crime, como os exemplos que eu dei, o adultério, a homossexualidade, e há outras que passam a ser crime e estar tipificadas. Quando eu falo em tensões, o que eu estou a aludir é aos debates e argumentos que são esgrimidos entre as nossas elites que decidem, não é que tipo de legislação é que vamos ter, e no fundo o que é que deve estar sob a tutela penal ou não, em que frequentemente temos uma elite mais conservadora, que se opõe a outra mais, que eu estou a chamar mais progressista, que, por exemplo, considera que os crimes sexuais contra crianças devem ser decididos intrafamiliarmente, ou seja, a família é que deve decidir que a solução é que se deve encontrar-se, isto é, se deve apresentar queixas, se não deve, ou, por exemplo, que adere àquela atitude especial que eu falei, enquanto que depois temos uma aula mais progressista que considera que nada disso deve existir, e, portanto, que vai pressionando, num sentido que acabou por ser aquele que acaba por vigorar. Sendo que, um aspecto que eu gostava de salientar é que a nossa evolução legal em Portugal não está desligada precisamente, não apenas dos processos, obviamente, histórico-políticos que o país atravessou e atravessa, mas, sobretudo, da adesão de Portugal à União Europeia. E, portanto, vamos lembrar que nós temos uma diretiva da vítima, e foi essa diretiva da vítima que fez com que se integrasse um artigo, cuja empígrave se chama mesmo vítima em Portugal. O nosso direito geralmente não se chama vítimas, não existem vítimas, são ofendidas e ofendidos. Portanto, só isto, acho que se percebe bem, logo aqui uma pequena gigantesca diferença, mas também o facto de pertencermos sermos um Estado Membro do Conselho da Europa, e que faz com que, efetivamente, quando nós ratificamos a Convenção de Istavul, quando nós ratificamos a Convenção de Lanzarote, sejamos depois sujeitos a uma monitorização para ver se efetivamente implementámos ou não. Isto coloca alguma pressão relativamente aos tribunais e à jurisprudência, mas não parece que seja suficiente para que haja uma grande uniformização ao nível da interpretação, quero eu dizer. A parte aqui dos outros, fora dos crimes sexuais, estou a pensar, por exemplo, no crime de mutilação genital feminina, no casamento forçado, mesmo na perseguição, ou no crime que tutela a devassa através de comunicação social, que podem ser todos ligados à violência sexual, mas que não estão incluídos na secção dos crimes sexuais. Há ainda outras tensões que são muitas vezes reproduzidas nos jornais. E o que vocês veem aqui é uma notícia que fala, que aluda àquele acórdão que ficou conhecido como o acórdão da solução mútua, e revela, na minha perspectiva, estas tensões, por um lado, o raciocínio jurídico, o raciocínio legal, que diz que aquela circunstância de dois homens violarem uma mulher inconsciente não é uma violação, legalmente, mas sim um abuso sexual de pessoa incapaz de resistir, mas que as pessoas leigas entendem como uma violação. Portanto, o que nós entendemos que é uma violação, claramente pode estar distante daquilo que é legalmente considerado uma violação. E por outro lado, também, parece-me que há algumas tensões entre as expectativas sociais de punição, em que frequentemente a suspensão da pena é vista como uma punição muito leve, ou até mesmo uma forma de não punição, versus a desvalorização jurisprudencial da violência sexual e da violência de género contra raparigas e mulheres. E reparem que, neste acórdão, se refere que o mal feito não teria sido assim tão sério, tão elevado. Isto também quer dizer que estas tensões, como eu dizia, são visíveis na imprensa, quando as peças salientam isto. Salientam também a suspensão da pena, no caso, em particular, dos crimes contra as crianças, mas o que eu acho também bastante interessante é, efetivamente, que pode haver ou encontramos espaços de diálogo dentro da imprensa entre atores que, às vezes, à partida, não se esperaria, nomeadamente a própria magistratura, ou seja, os próprios juízes. E o exemplo que eu vou dar é este. Esta notícia é de 25 de março e diz que dá conta de uma estatística relativamente à aplicação da suspensão da pena no caso de crimes contra crianças. Esta notícia citava o trabalho de uma investigadora de nome da Helena Laya Luiz que sustenta que, por um lado, os tribunais tentam proteger os arruídos, no fundo, dos excessos de poder punitivo, estão licitações dela, e, ao mesmo tempo, ela refere que, para sustentar que deve haver uma maior aplicação da pena efetiva, diz que não se pode partir da compaixão que a sociedade tem para pôr as vítimas para aplicar penas desmesuradas, como também não poderá adotar-se uma atitude de complacência. E eu só estava a dizer que eu discordo em absoluto com a Madalena Luiz, porque eu não acho de todo que a sociedade tenha qualquer tipo de compaixão que pôr as vítimas, a não ser, em abstrato, aquelas vítimas que não existem, que são as vítimas perfeitas, que ninguém sabe bem o que é que é, não é? Ou as verdadeiras vítimas. É como se diz, ah, depois as verdadeiras vítimas é que perdem, porque as verdadeiras vítimas é que sofrem, porque as verdadeiras... Mas, quer dizer, ninguém diz bem o que é que são as verdadeiras vítimas, não é? Portanto, eu não... Pelo contrário, acho mesmo que, genericamente, há um desprezo social relativamente aos processos de vitimação e às vítimas. Mas, não foi na sequência, porque esta artigo é anterior, mas eu gostava aqui de o salientar, o Manuel Soares é um juiz conselheiro, ele foi o relator desse acórdão que ficou conhecido como acordam da solução mútua, e ele vem assinar, não obstante, só para alguns de vocês e algumas de vocês se calhar saberão, não é muito bem visto entre a classe da magistratura que os juízes e as juízas se exponham, nomeadamente de entrevistas, no fundo que é que se apresentem em público, isto não é assim muito bem visto, não obstante o juiz conselheiro Manuel Soares também representar a sua classe profissional, porque ele é o presidente da Associação Portuguesa de Juízes. E o que é que ele vem dizer? Ele diz, ele vem dizer que a responsabilidade da suspensão das penas, no caso das crenças e nos outros casos, não é dos tribunais, é do poder político que, no fundo, de alguma maneira, os obriga. Não é bem assim, porque o que é obrigado é a ponderar, os tribunais são obrigados a ponderar a possibilidade de suspender e a justificar o que é que não suspenda, mas os tribunais podem aplicar penas efetivas até dois anos ou um, portanto, que podem como aplicam, não é? Mas há sempre estes discursos entre a magistratura que é a resposta, se vocês não gostam das penas, pá, a responsabilidade não é nossa, falem lá com quem fizer as leis, acho que é sim bastante interessante, mas trouxe isto só para se perceber de alguma maneira como é que também na imprensa se consegue observar estas mesmas tensões que podem existir. Até porque, eu diria que não obstante estas palavras do doutor Manuel Soares, efetivamente nós sabemos que não foi o direito per se que criou a desigualdade, nomeadamente a desigualdade entre mulheres e homens, porém, efetivamente o direito tem muitas vezes não apenas reproduzido, reforçado, mas também construído a algumas dessas desigualdades. estes são apenas alguns dos exemplos, nomeadamente a intradição ao voto, a figura do chefe de família, as diferentes regras de divórcio, o reconhecimento do poder de correção e de disciplina e comissão das mulheres, isto é muito recente, isto desapareceu do Código Penal a seguir ao 25 de Abril. Não é nada, não é absolutamente nada e o que se fazia era dizer, era escrever que a pena podia ser especialmente atenuada no caso dos homens, maridos ou pais que encontrassem as suas mulheres ou filhas em ato de corrupção, esta corrupção era moral, isto era a letra da lei, é muito recente, é mesmo muito recente e portanto o direito não está de todo, mas de todo desligado deste reforço efetivo, desta legitimidade do poder de correção que durante muito tempo ainda hoje não desta forma existe ou se reconhece aos homens em relação ao seu entorno familiar. Também dizer, falar da centralidade da penetração peniana na definição do sexo e na definição da violação, basta pensar que a violação continua e neste momento, e devo dizer ainda bem, mas demorou muito tempo, mas se pensarmos a violação é um crime sempre pensado na questão da penetração, na penetração durante muito tempo pensada como um poder reprodutivo, note-se, também a valorização desigual da virginidade como um valor social, nos crimes contra crianças, no reforço dos papéis sociais, na vitimização secundária, na culpabilização das vítimas, nos discursos contínuos que também muitas vezes são suportados pela própria imprensa, relativamente a algum tipo de curto-circuito cerebral, tipicamente masculino, que faz com que aparentemente os homens sejam agentes de crimes passionais, ou que alguns tribunais, não todos, mas alguns tribunais entendam que os ciúmes não são motivo fútil para matar e portanto isto significa o quê? Que a pena realmente deve ser atenuada e não agravada. E portanto, de alguma maneira, como algumas autoras referem, nomeadamente a professora Teresa Beleza, nós temos, de facto, encontramos evidências da construção do homem que se descontrola perante a hipótese da perda das graças femininas, no fundo da oportunidade, de uma possível oportunidade de trato sexual. Eu gostava de vos mostrar aqui os resultados do Eurobarómetro. Já é antigo, é de 2016, é o Eurobarómetro 449. E porquê que eu vos trago aqui? São os resultados de mil entrevistas diretas, são resultados comparativos entre Portugal e União Europeia, à 27, a 28, perdão, entre Portugal e União Europeia os resultados não são assim definidos, mas o que é que eu, ontem estava a olhar bem para estes resultados e estava a pensar. Estas perguntas são perguntas relacionadas com aquilo que nós designamos, os mitos da violação, ou mitos genericamente associados à violência de género contra rapazes e mulheres. E, no entanto, a grande maioria das pessoas tenta discordar ou discorda totalmente, portanto, elas não aderem aos mitos. Então, a pergunta que eu coloco é como é que, neste Eurobarómetro, a maioria das respostas até se afasta, quer em Portugal, quer na média da União Europeia, mas depois nos discursos, não apenas nos jurisprudenciais, não apenas na imprensa, mas genericamente, as pessoas aderem tanto aos mitos da violação, não é? Porquê é que só falou agora? Agora é que vem apresentar queixa? Porquê é que não falou para ninguém? Entre muitas outras perguntas que contrariam as evidências empíricas das reações, das múltiplas reações das vítimas, portanto, ou, por exemplo, é frequente as mulheres inventarem e exagerarem as alunações de abuso ou violação? Olha, a maioria das pessoas diz que discorda. É que, se sumarmos, olha, eu acho isto realmente curioso. Então, porquê é que a reação indiata é, se calhar não foi bem assim, se calhar entenderam mal, porquê é que não disse nada? Porque, pai, é estranho. Pronto, desculpem, queria partilhar isto com vocês, porque estava a ver, já utilizei este Eurobarómetro várias vezes e não tinha ainda pensado nesta forma. Queria mencionar agora, precisamente, a ideia da violação credível, de um conjunto de fatores que fazem com que a violação seja acreditada, no fundo, pela jurisprudência. E eu vou só, nestes minutos que me restam, ler uma declaração de uma pessoa que eu entrevistei durante o homem que me trabalha, uma pessoa da magistratura, e que me disse, à minha pergunta, quando é que uma testemunha é credível? A pessoa disse-me isto. Há circunstâncias que tornam logo o depoimento credível. Se uma mulher, mulher, é violada no meio da rua por um indivíduo mal-cheiroso, pedinte, que lhe aponta uma faca ao pescoço, que tem com ela a relação sexual nunca navial, e que ela sai dali meio despida, e é imediatamente auxiliada pelas pessoas, esta vítima é credível, porque todas as circunstâncias apontam no sentido dela ter sido violada. Portanto, e que circunstâncias é que são? Relação do desconhecimento, desfuncionalidade social dos professores, mal-cheiroso, pedinte, uso de armas, faca, denúncia instantânea, que é dela saiu dali, testemunhas imediatas, não é? Às quais aparecem as provas de violência física. E esta pessoa acrescenta, para se deixar violar e o sublime, para se deixar violar. Num contexto de rua de casa, de ter sido apanhada de surpresa, tendencialmente haverá um grau de violência. E quando aparecem em tribunal, é um agressor que não conhecia a vítima de lado nenhum. E, portanto, não há razão para que a vítima se ter apaixonado por uma pessoa no meio da rua e ter decidido a ter relação de um canavial ou atrás do carro, na cama. Portanto, o próprio contexto aponta no sentido do depoimento, em princípio, ser credível. Isto é, em suma, e concluindo, este caso que me estavam a contar, que corresponde, sim, em grosso modo, à fotografia da relação credível, é o grosso que chega ao tribunal. Porque todas as outras, possivelmente, mesmo que as pessoas apresenteem queixa, vão estar no universo da atrição. E sobre a atrição falaremos na outra altura. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todos. Eu fiz uma apresentação, preparei uma apresentação para menos de 20 minutos, mas, como sei que é muito possível, rápido, peço que me faça o sinal. E, se calhar, para economizar, vou já saltar a parte dos agradecimentos, dizer que requer os agradecimentos verbalizados pela professora Isabel Ventura e que é um prazer no Colégio Especial, onde estou, entre amigas, como é o caso. O que me traz aqui? A questão do consentimento. Para além do consentimento. Eu estava à espera que o professor Isabel Ventura falasse um bocadinho da questão do consentimento. Esta é uma questão que nos divide, uma das questões que nos divide teoricamente muito. Sei que, para a maioria das pessoas, a minha posição também não será mais popular. E, assim, full disclosure, eu parti para a minha investigação de doutoramento com a profunda convicção que o consentimento era a resposta à cultura da violação. Essa certeza começou a ser questionada, começou a ser fragilizada pelo contato com alguma literatura e, quando fiz as entrevistas, percebi que tínhamos um problema de fundo com a questão do consentimento, com o conceito do consentimento. E é um bocadinho essa viagem que eu venho aqui partilhar, venho aqui mapear. Hoje, mais do que dúvidas e mais do que pensar para além do consentimento, acho que temos de pensar um consentimento e temos de procurar realmente uma alternativa. Passado a este preâmbulo, o consentimento surge como nós vivemos numa chamada Consent Culture, Consent Moment. O consentimento está em todo o lado. Eu vou tentar fazer aqui uns pontos com o inglês para que a Kirsten não se sinta completamente sozinha. Nós vivemos no que foi designado já como Consent Moment. O consentimento está em todo o lado, nas universidades, nas campanhas de prevenção da violência sexual. É o conceito mais acarinhado, mais publicitado e é promovido como o grande antídoto para a violência sexual, para uma cultura que normaliza e que promove, tolera e glamoriza muitas vezes a violência sexual. E é com frequência apresentado como uma resposta, não só legal, mas como uma resposta social, como um grande mecanismo que vai dar conta, que vai responder, que vai resolver a cultura de violência sexual que ainda persiste. E esta centralidade partiu, precisamente, do direito. O consentimento é um conceito que surge da teoria dos contratos, que tem uma raiz profundamente, uma matriz profundamente legalista e parte de uma tradição liberal. Esta, só para trazer alguns exemplos desta ubiquidade do consentimento, isto são campanhas no contexto estadunidense, que eu acho, são exemplos entre muitos que eu poderia ter trazido, mas que eu acho profundamente ilustrativas e acho que espelham alguns dos problemas que eu vou apresentar. If you wanna be my lover, you gotta get my consent, é um deles. O consentimento é sexy, o consentimento é hot, a salt é not. Eu acho que, logo como pista de princípio, acho que é curioso notar, ou curioso questionar, porque é que o consentimento, enquanto baliza, ou métrica, ou padrão da ética sexual, tem ele próprio de ser erotizado, ou tem de ser publicitado como qualquer coisa erótica, ou vendável, ou apelativa. Este caminho, este caminho de êxtase cultural, a quem fala de uma fetichização do consentimento, é resultado de um caminho longo e muito bonitório, que eu não quero destruir, pelo contrário, quero reconhecer, que as feministas fizeram em décadas, e que começou, sobretudo nos anos 70, com os movimentos contra a violação, e que apareceu primeiro slogans como no é não, no means no, no é não. E, obviamente, isto é uma história. As mulheres, durante muito tempo, e isto é uma história muito recente, mesmo quando há estudo do matrimónio, não podiam dizer que não. Isso não era sequer uma questão. Portanto, o direito ao consentimento e o direito a dissentir, foram, obviamente, reivindicações que têm uma longa história, que foram reivindicações difíceis, e muito longe ainda de estarem plenamente reconhecidas. Portanto, isto começou com o direito basilar a ter o não reconhecido, a ter a recusa reconhecida. Depois, percebeu-se, percebeu-se não, reconheceu-se, e este era um passo insuficiente, e que tinha problemas. Porque, obviamente, nem todas as pessoas têm condições de dizer que não, e, muitas vezes, este não é muito difícil para as mulheres. Pagam uma grande, enorme fatura sempre que manifestam uma recusa. Portanto, o passo posterior foi o reconhecimento de que o não não bastava, e que era preciso mais do que isto. Era preciso mais do que respeitar a recusa. Portanto, a reivindicação seguinte, subsequente, foi a reclamação de um modelo mais positivo, Only Yes Minus Yes, e que este tinha de ser um modelo afirmativo, entusiasta, fala-se muitas vezes de entusiasmo, que este consentimento tem de ser entusiasta, que tem de ser positivo, tem de ser consciente, voluntário, falamos de todas as condições, todos os requisitos, para que o consentimento seja válido. O problema é que isto também não resolve. Indo aqui, mapeando só algumas das críticas, do no means no, implica resistência, e está assente neste modelo, alguém inicia e alguém responde. Alguém inicia, nós sabemos qual é o modelo eleitoral normativo dominante, nós sabemos quem inicia, e sabemos quem é que espera que responda, e que, e aqui é muito fácil perceber, há muitas formas de recusa para além do não. Eu costumo, quando faço workshop sobre o consentimento, ou quando falo em contextos mais informais, perguntar às pessoas, como é que vocês, noutros contextos que não, a de interação sexual, dizem que não? Ou expressam, manifestam recusa? Ou falta de vontade? Se são convidados para um café, para um cinema, para um jantar, para um evento social, e não querem ir, como é que respondem? A esmagadora maioria das vezes, as pessoas dizem, para a semana, agora eu não me lhe a jeito, se calhar, noutra altura, agora ainda muito ocupada, o não frontal, é visto como qualquer coisa, que transgrede as normas sociais, como qualquer coisa, que está ali na fronteira, da má educação, do desrespeito, e, tudo isto se agudiza em contextos de hierarquia, hierarquia profissional, hierarquia social, este não, não é, também, ou é esta leitura do não, da expressão do não, também é genderizada, como tudo. As mulheres que dizem que não, ou que são muito focadas, nas suas recusas, são muitas vezes finalizadas por isso, não é? São vistas como demasiado mandonas, como demasiado rebeldes, como demasiado masculinas, muitas vezes. Portanto, este não tem problemas, para além de que, obviamente, nem todas podemos dizer que não. muitas vezes, dizer, ou aceitar, ou dizer que sim, é uma questão de sobrevivência. O consentimento, e já vamos aos problemas do sim, assim, o consentimento na literatura científica, estranhamente, apesar de todo este aplauso, todo este entusiasmo, do consent moment, desta alegada cultura do consentimento em que vivemos, o consentimento na literatura científica, não tem uma definição, única, existe em múltiplos sentidos, é um conceito fortemente contestado, há quem, normalmente, ou mais corrente, fala, ou assuma o consentimento, enquanto expressão comportamental, há quem se refere ao consentimento mais, numa expressão de vontade, portanto, mais uma expressão cognitiva, ou subjetiva, e as críticas ao consentimento, não são de agora. A teoria feminista, ele encara problemas, há décadas, muito antes da popularização do conceito, mas, os estudos empíricos sobre o consentimento, têm crescido muito, nos últimos anos, e têm dado um bocadinho, flecho da bombe, têm dado um bocadinho, de, evidência empírica, aos problemas teóricos, enunciados há décadas. E, basicamente, o primeiro, o pilar do problema, é que o consentimento, vindo dos contratos, assume uma igualdade, que não existe. Uma igualdade formal, que, na prática, é desmentida, todos os dias, nas relações genderizadas, nas relações informais, nas relações desiguais, entre homens e mulheres. Para além disso, é um conceito, muito, muito possível, pelo menos, muito adaptável, à culpabilização das vítimas, que tem, obviamente, que nós teremos um laço social muito grande. Portanto, a partir do momento em que nós falamos de consentimento, nós estamos a pôr o ónus da análise, na resposta das vítimas, não nos meios coercivos, não no exercício de poder, não no desnível de poder, nem sequer nas relações de poder, nós estamos a oferir, a resposta das vítimas, às ações dos perpetradores. Portanto, o consentimento foi, desde o início, apontado como muito problemático por isso. Por ser muito consistente, com uma estrutura genderizada, que persiste, a ideia de que alguém inicia, alguém tem poder, e isto é, o modelo dos contratos. Alguém tem o poder de definir os termos, a outra parte tem poder, e é um poder muito relativo, de aceitar ou não os termos. E o problema, o grande problema do sim e sim, do modelo afirmativo, é que as dinâmicas coercivas, como todo o patriarcado, se reinventam. E reinventando-se, esta reinvenção, muitas vezes, significa sofisticação. E, se nós temos uma crescente intolerância social, e mesmo assim, com muitas reticências, ao exercício da força física, à ideia de verdadeira violação, se este recrúdio social, é cada vez mais crescente, nós, ainda estamos muito longe, da censura social, de outras formas, de obter o sim. E aqui, os estudos empíricos, sobre o consentimento, e sobre a compreensão do consentimento, e sobretudo, sobre as dinâmicas da violência sexual, são muito ricas, e são muito importantes, para a nossa análise, e do consentimento, e da sua extensão, da sua igualidade, e do seu potencial. E o que nos mostram, é precisamente, que há, muitas formas, de integrar a violência, nestes novos discursos, ou de fazer, novas formas de violência, coexistir, com o discurso do consentimento. Se, os métodos mais flagrantes, já são recodiados, a ideia é, claro, que eu não vou forçar, não ver, isto vem muito, mas, eu posso fazer, insistir, insistir, até que ela cede. Agora, eu partilho um bocadinho, da minha viagem, na investigação, sobre o consentimento, e como é que eu percebi, que o consentimento, tinha problemas estruturais, a dois níveis. Eu investiguei, o sexo anal, as mudanças, do repertório, heterossexual, em relação ao sexo anal, e, mapeei as dinâmicas, coercivas a dois níveis, com a ação interpessoal, e com a ação cultural. E a apresentação da manhã, foi muito rica, porque, mostrar que nós não podemos perceber uma sem a outra. De facto, nós não compreendemos nada da coação interpessoal, se tivermos uma abordagem exclusivamente individualista, de sujeito a, a pratica sobre sujeito a ele. E o que eu percebi, foi que, mesmo, no nível mais imediato, da coação interpessoal, de Kirsten, this is in English, the powerpoint. If you want to follow, finally. Quando eu, tentei perceber das entrevistas, como é que as mulheres, que tinham sido, que tinham sofrido experiências, não desejadas, de interação sexual, não desejadas, experiências coercivas, algumas experiências, bastante violentas, como é que elas, despertavam as experiências, à luz do consentimento, como é que elas definiam, elas próprias, o conceito, como é que elas definiam, elas próprias, as experiências. O que eu percebi, foi que mesmo, quando as experiências, eram brutalmente próximas, da ideia, de verdadeira violação, elas, reivindicavam, alguma forma, de consentimento. E há muitas razões. Nós podemos, dizer logo, elas não percebiam bem, o conceito de consentimento, ou há aqui uma falha, na representação, do conceito de consentimento. A minha posição, não é essa. A minha posição, é que o conceito, se presta, porque é muitíssimo difuso, e porque é um conceito, de matriz, de matriz, e porque a sua gênese, não remete-se para entusiasmo, nem vontade, nem desejo, nem nada de positivo, remete sim, para a aceitação, e para a capitulação, e para alguma forma, de aceitação, mais ou menos passiva, que o conceito se presta a isso, portanto, o conceito é insuficiente. Acho que não devemos culpabilizar as mulheres, por não perceberem o conceito, que é falho. Mas o que eu percebi, foi que as mulheres, em experiências, nas experiências, quando se retratavam, se referiam às experiências, coercivas, mais ligadas à manipulação psicológica, à violência psicológica, à pressão verbal, que era um dos grandes padrões, de violência que eu analisei, elas interpretavam a sua resignação, depois de serem alvo de existência, e de manipulação, e de pressão constante, e de humilhação, muitas vezes, elas interpretavam essa capitulação, como uma forma de consentimento. E que nas experiências, de coação física, de constrangimento físico, mais próximas da nossa moldura, e do nosso entendimento penal, e do nosso encontramento social, que elas percebiam, a sua passividade física, muitas vezes, o facto de estarem imóveis, de não resistirem, também como uma forma de consentimento. Portanto, o consentimento, não é antídoto, não era antídoto, na moldura, no encontramento, e na compreensão destas mulheres, não era um antídoto para a violência, não era a violência. O consentimento coexistia, com as experiências de violência. Era parte integrante das experiências de violência. Não era formar nenhuma antídice. e isto foi uma das grandes revelações para mim. Perceber que estas realidades não eram exclusivas, que elas coexistiam. Portanto, tínhamos de pensar a violência e o consentimento de forma radicalmente diferente. E percebi também, numa segunda, e eu já devo estar a próxima, vou tentar acelerar um bocadinho, na dimensão, e, novamente, isto não são camadas nem categorias estancas, nós só percebemos, e eu duraria ter mais tempo para desenvolver, a questão da violência interpessoal, como, obviamente, expressão, isto é interligada, e não só uma expressão, o sentido de ser uma expressão pura, é qualquer coisa que se alimenta, é uma dinâmica que se alimenta recentemente. Mas nós não podemos perceber a violência interpessoal sem perceber a violência sociocultural. Manifesta expectativas, em normas culturais, em papéis de género. E, portanto, percebi que isto era ainda mais perverso, e era ainda mais sutil, como todo o bom patriarcado que se reinventa e se sofistica, era ainda mais difícil de reconhecer e de identificar. E o que eu percebi, analisando, por exemplo, as representações mediáticas em torno do sexo anal, da violência e do consentimento, ao longo de... Para mim, foi uma surpresa, ao longo de alguns dos primeiros anos, foi que todos os estereótipos de género, em torno da masculinidade predatória, em torno da virgindade feminina, em torno dos papéis que nos parecem mais arraigados, surgiam perfeitamente integrados, perfeitamente harmonizados, com a emoção do consentimento. Ele está obcecado, eles estão obcecados por sexo anal, esta é uma semelhante forma de virgindade, etc, etc, mas atenção, tu só fazes o que queres. Ou não cedas à pressão, claro que nós estamos a participar da pressão, mas não cedas à pressão. Então, havia aqui quase uma responsabilização individualizada da receptora da mensagem, que era ainda mais pérfida, porque ainda mais sutil. Sim, há uma normalização, sim, isto é uma revolução sexual, sim, há razões para não fazer que têm a ver com puritanismo e medo e o legado dos daico-cristã, etc. Claro que sim, estás a perder imenso prazer potencial, mas atenção, só se consentires. Houve um exemplo que eu achei particularmente ilustrativo e particularmente, novamente perverso, na GQ, onde o artigo era intitulado How to Ask for Analsex. Isto é 2016. E todo o artigo era, basicamente, um guião comportamental para como é que os homens, isto tem uma audiência masculina, não é? Como é que os homens deviam introduzir a questão do sexo anal, de forma a serem, obviamente, bem-sucedidos. E era tudo um guia que dizia, aproxima, vira-lhe de costas, aproxima, lhes dê ao ouvido, How to Knock on the Bed Door, elas vão gostar, elas gostam da surpresa, diz-me que vais ser wild tonight, mas, atenção, no means yes, no means no. É que isto tem uma razão de ser. No means no, gentlemen. Only if she consents. Portanto, nós podemos promover tudo, toda a forma de coação, toda a forma de pressão social. Se pusermos lá o aviso, o consentimento é obrigatório, nós estamos protegidos. Isto é exatamente o que fazem as companhias. Isto é lógica neoliberal, pobre dura, consentimento, protege quem tem que ver. Protege da crítica, quem tem que ver. É aquilo que a Rosalind Dill chamava de feminist health warning. If you talk about consent, it's done. Devemos levar-me aqui as mãos. Por isso, eu chamei-lhe um falso amigo e um pretendo impunado. De facto, nós tivemos que fazer este caminho de falar com um sentimento inter importante. Nesta altura, é contraproducente, nem a perspectiva. É um ótimo escudo, ótima camuflagem para a perspectivação do sexismo e seguramente não serve fora do encontramento legal. eu também acredito que não serve para o encontramento legal, mas essa é outra história. Complemento, a McKinnon diz isto desde 2016 e já dizia em formos as diferentes há muito mais tempo. I'd love to have the quote here in English but I won't send you probably you know, but ela diz para mim este foi o meu momento ERECA. Eu estava há muito tempo a pensar há aqui qualquer coisa que não estava dando consentimento, há aqui qualquer coisa isto quando eu li isto eu sinto obviamente é isto. É isto. O conceito tem os seus limites e nunca vai para além dos seus orientais de possibilidades. E ela diz a realidade social onde é que forjá-lo o significado o sexo que é verdadeiramente desejado ou querido welcome sex ou acolhido nunca é rotoado como consentido ou consensual. Não precisa de ser. A sua mutualidade é expressa pelo entusiasmo. O que as mulheres fazem quando querem ter sexo não é consentir. Sexo que as mulheres desejam nunca é descrito por elas ou por qualquer outra pessoa como consensual. Nobody says we had a really hot night great night she or I or we consented. Ninguém diz isto. Eu digo sempre mesmo e finalmente alguém já disse sobre uma grande noite eu consenti imenso nunca recebi um sim. Pode ser que surja mas certamente não é expressivo. Portanto nós precisamos de alternativas. Essas alternativas estão a ser discutidas. Mutuality estou a tentar fazer contos com o Kirsten desculpa reciprocidade liberdade sexual acho que todas têm problemas ainda não há que eu saiba ou que tenha sido publicado que eu tenha encontrado que seja um substituto ou uma substituta que eu acho perfeitamente capaz de dar resposta à ética sexual mais do que às questões legais mas nós precisamos urgentemente de pensar para lá do conceito neutro e agora sim já devo estar a passar o limite. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.